Curva suave à direita na ampla de acesso à via L2S Malspeita para quem é o juramento, não adianta Porra de modernidade, desgraça, pobre é tudo É do meio, viado Em 600 metros, use a pista da esquerda para virar à direita e acessar a Eixo Monumental Mas fala de uma puta, é de só dar um subisco e as bichas não sabem mais passar uma marcha Descarver de bosta Olha a cara dessa outra, vai viada, já te meteu no meio, vagabunda Música Então são trabajadores logo! A CST scratches porque joga frisória e acessar a a cam que faz Então é algo que as incerciam para fora Horãos e criaturas Música 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 Caralho, não anda, não deixa andar Dá um chuvisco essa porra do caralho Não sabe mais andar Bando de miserável Dá um chuvisco essa desgraça Não anda mais, vai dar nove horas da noite E essas pragas, percos, que é pra fazer em dois minutos Leva duas, sei lá quantas horas Que eu vou ficar aqui, no meio dessas desgraças O que eu vou ficar aqui, no meio dessas desgraças O que eu vou ficar aqui, no meio dessas desgraça Eu sei que, meu Deus do céu, o final de Brasília é tão bem feito O percurso é praçado, é tão bem feito O que esses infelizes não andam É inacreditável, é incompreensível É um desenho muito bem feito Dependendo de mim, essas pragas não entram não Olha como é que tá essa porra pra todo lado, tudo parado O que é que tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.